Confessar Como vai dizer Te dou meu coração Queria dar um mundo No ar do meu sertão Seguindo no trem azul Toda vez que for a suviar A cor do trem É da cor que alguém fizer E você sonhar Não faz mal Não ser compositor Sua cor valeu Eu me empresto um verso Lê pra você dizer Só me dará prazer Se viajar contigo Até nascer o sol Seguindo no trem azul Te dou meu coração Queria dar um mundo No ar do meu sertão Seguindo no trem azul Vai lembrar Quero ouvir Que freio de amor Mas não sabe muito bem Como vai dizer Só me dará prazer Se viajar contigo Até nascer o sol Seguindo no trem azul Te dou meu coração Queria dar um mundo Queria dar um mundo Que freio de amor Que freio de amor Obrigado.